Me fala em uma coisa, tô indo bem? Tá ótima, tá linda Tá melhor que dois baguimec Eu vou contar tudo com detalhes E aí, como é que foi esse cara que você comeu e ele não quis pagar? Conta tudo, amigona Menina, eu tava destacada no meu ponto Bem tranquilinha lá Me diga uma coisa, e assim A galera que trabalha na noite, eles brigam pelo ponto Existe o ponto, aquele poste é meu Tem O poste é meu Ali onde tá aquela lixeira, eu fico Na Getúlio Vargas Você também fica na Getúlio? Fica na Getúlio É a Getúlio que atravessa, que eu não sei o que É o babado Você fica no poste ou na lixeira? Eu fico na árvore Eu fico aonde dá pau Aonde dá pau Tu gosta, né, morango? Pau e não ser massa Eu adoro Eu gosto é assim Eu gosto é da carniça Eu gosto é do que faz Eu tava lá bem destacadinha Uma hora da manhã, não tinha feito nada Minha filha não tinha feito 10 do lanche O 10 do lanche eu não tinha feito Ih, lanche? Tem a pausa do lanche? Tem a pausa? Uma hora do lanche? Eu não sei Filho, nós ficamos agora Aí ele foi ver assim Quê? Eu falei assim, bora Comecei a trocar uma ideia O cara bem legal assim Desenrolou Aí ele só que ele tava Ele falou assim Ó, eu tenho um problema Falei, qual? Eu tô bêbado Isso não é problema não Isso é só louco O problema é tu não ter dinheiro Bêbado Nós resolve Se tu tendo dinheiro Nós resolve tudo Bêbado eu tô todo dia Eu sou psicóloga Eu sou médica Eu sou o que tu quiser Aí ele falou bem assim Olha, eu vou no posto de gasolina Comprar um presente pra você E eu já volto E isso eu falei assim Que cara louco Como assim? Eu falei assim Acho que ele não tá bêbado só Ele tá drogado também O galão de gasolina Pro travesti na Getúlio, Ceará Tu troca 4 por 4 Gasolina, tá caro, viu? Não, e no caso seria diesel, né? Vai, Ceará Deixa eu te contar Ele voltou com uma cesta Ele voltou com uma cesta Com ursinho e chocolate Não No posto vende No posto vende de carregador a cesta Aí eu falei assim Nossa, que romântico Ele falou assim Não, eu te achei bonita Você é muito simpática Você desenrolou aqui E eu quero sair com você Eu falei, não, tudo bem Mas bora negociar aqui Como é que vai ser o babado Meu valor é X Tu quer que eu faça o quê? Você pode fazer o valor Falar o valor? Ai, gente O valor É pra comercializar O valor depende do dia Do meu humor Dá Às vezes Às vezes É 300 Às vezes É 200 Às vezes É 100 Às vezes É 50 Que dia que é 100? 30 30 Você bota de gasolina E roda atrás de outra É porque eu já pintei uma parede Bem ali no Água Verde Me pagaram 125 Mas rapaz Saiu armoço Eita Mas aí eu queria gastar 100 E não tinha onde E agora eu achei Agora eu tô assumindo Mas depende da cara do cliente Morango, não Depende do dia Do meu humor Da cara do cliente Não, tipo assim Vamos supor Chegou no Corsinha Eu tô ali em pé Sem fazer nada A gente joga uns 150 Sim, entendi Pra fazer a bola ali A bolsa maritana 150 Bora, levou Tem dias que chega um cara Igual ontem na BMW Uma coisa mais chique Às vezes um aporte Aí eu vou jogar 150 E ele vai falar o que? Deixa eu só te interromper Tu quer ir morango? Morango, deixa eu só te interromper Então, vamos aqui O cara bem sucedido Da alta sociedade Que mora em Água Verde Mora no Batel Tecnicamente Você tá dando um bisu Pro cara que ele tem dinheiro E ele tem um aporte Que ele tem que ter O carro popular Pra comer travesti Tem que ter o aqué Não, ele tem que ter O carro popular Pra ir comer o travesti Hoje eu vou comer travesti Eu vou no costo Eu vou no costo Mas ó, eu falo pra você Vou pagar mais barato, será? Mas é muito relevante Sabe por quê? Eu aprendi Eu faço assim todo dia Vou te dar uma lição Eu já saí com um cara Num corcinha Num mundo ali assim Cai nos pedaços Que ele falou bem assim Olha, você é muito gata Muito gostosa Toma aqui mil Cara, tu corcinha Corcinha Já saí com o cara Na BMW Que ele falou bem assim pra mim Ai, amiga Você é linda Você é gostosa Foi incrível Mas eu só tenho o seu valor Não posso te dar uma caixinha Sim A caixinha da musa Eu já comprei um costa Por mil reais, será? Que veio com um som E um pendrive Eu falo pra você Esses dias Ó, esses dias o cara Não, esses dias o cara Ele me deu Ele me deu três mil reais De gorjeta? De gorjeta Ele tava num celto E você usando o cu Só pra cagar a música Eu escrevendo piada Roteirística mediante É muito relevante Conta do cara lá Sempre solta Eu tô no cara E aí o cara pegou Chegou lá no babado Falou assim, ó Toma aqui sua cesta Vamos sair lá Eu tô bêbado Você topa Eu falei assim, por que não Meu amor, bêbado Não, problema Chegou na minha casa Ele falou assim Olha Eu gosto de uns babado Meio louco Onde é que você mora? Eu moro na rua De trás da rua que eu trabalho Eu moro dentro Do meu escritório Você tem noção? A sensibilidade que é Tu para ali, meu amor Dois minutos Tá na minha casa Tá no estacionamento Do meu prédio No dia que eu for transar Rápida No dia que eu for transar Com travesti Tu gosta de correr risco Eu gosto Se você for transar Com travesti Você vai transar Com emoção Transar na rua Com emoção O que tu já fez? O que eu já fiz? Com emoção Eu falo Abra a boca Ela abre a boca Eu jogo um Tá na filha de 50 Aí eu vou com emoção É para correr o risco Eu quero correr o risco Eu posso mudar de ideia No meio da minha brincadeira Ou, meu querido No GTA Eu ia fazer as missões Uma vez Eu queria só andar de carro Roubava uma moto Fazia um negócio Eu tenho que gozar Antes que o pau dele churra Morango, morango Na noite você encontra de tudo Como o cliente falou Que estava bem O bof queria fazer De tudo, de tudo, de tudo Eu falei bem assim Tá, mas esse de tudo teu Não vai em uma hora Não, meu filho Tu quer fazer camasuta Tu quer que eu corte A unha do seu pé Tu quer que eu faça Maquiagem de você Tu quer botar Minha lingerie em uma hora Tu pinta a parede Pinta assim Eu faço tudo, amor É porque eu estou Com uns enfriutamentos Será? No banheiro Olha isso aí Mas isso é outra história É tudo um valorzinho O X O valor X Não faz tudo Ela começa às nove Eu começo das nove Às quatro Aí depois Sete horas da manhã Antes da faculdade Lá no prédio Só pode fazer barulho Até às dezoito Mas vai Conta nesse cara Esse foi o cara da bacana O meu boy estava bêbado já Como ele disse Ele estava meio crazy Fiz de tudo Gente, assim, ó Ele vestiu minhas mãos de rim Ele queria que eu maquiasse ele Só que nesse período A pessoa que ela está bêbada Ela perde um pouco Da noção do tempo Eu falei Vê se pra ele é amor Em uma hora Não tem como Ele falou Vê se vão fechar três Eu falei assim Minha cabeça já calculou Eu cobrei trezentos a hora dele Trezentos mais trezentos É seiscentos É nove e seis Vou arredondar pra mil Porque eu não trabalho complicado Mil reais Aí ele falou Vê se não Três horas Bora E o cara realmente Estava muito apaixonado por mim Ele foi assim Uma pessoa incrível Fantástica Fizemos bem bolada Aguentei de tudo Eu aguentei e fiz de tudo Quanto tempo foi que ele Reservou com você? Três horas Pra fazer maquiagem Ele queria vestir melangerie Ele queria fazer maquiagem Ele queria que eu desse banho nele Tua banho junto Ele queria fazer tudo Ele queria uma prévia Ele queria um almoço Ele queria a prévia do casamento E a lua de mel No mesmo pacote Mas por mais pouquê Ele me engravidava Aí ele pegou e falou Bem assim Amor Olha Deu três horas Toma aqui O meu celular Faz o Pix pra mim Que eu tô muito louco Ele tava bebendo Eu não consigo colocar o Pix aqui Aí eu peguei o celular dele Na hora que foi digitar o número Do meu Pix O celular descarregou na minha mão Eita porra Que comecem os jogos Que comecem os jogos Você comeu com o do rapaz? Eu tinha feito tudo Tudo? Comeu com o do rapaz? Tá bom Amor Eu tinha feito Esse cara Ele tava tão brisado Acho que não tinha só bebida ali Ele acabou com o meu shampoo No banheiro Tomando banho Ele escondeu meu celular Que ele falou que a esposa dele Talvez ia ligar pra mim O cara tava muito louco A esposa dele ia ligar pra você? Ia ligar pra mim Só que eu fui na brisa dele Que pessoa que fala Tô saindo com a moça Aqui na rua Amor Se meu celular descarregar Liga pro travesti Que tá comigo Que tá comigo Ela sabe tudo Ela sabe tudo E aí eu peguei E falei assim Não Deu as três horas certinho Aguentei ele Foi incrível Aí eu falei assim Meu Que que eu posso fazer? Não tinha o cabo Do carregador dele Eu falei bem assim Ó Eu fui simpática Ele foi bem assim Amor Não passa o whatsapp Ele não passou o whatsapp dele Eu vi a foto dele Tudo assim Amanhã meio dia Você faz o pix Não tem problema Eu vou dormir Você confiou nele Confiei Eu fui simpática Porque geralmente A gente confia no cara Com o cara Como Mas eu não tinha opção Não mas assim O Seara na experiência dele Que ele me encontrou Ele falou Eu confiável demais É o sigilo Né Seara É o sigilo Conta pra ninguém O sigilo vale muito mais Que qualquer boquete Qualquer boquete Eu não conto pra ninguém Tudo fica de boa Gente Aí eu peguei Aí no dia seguinte Ele chegou em casa dele Cinco, seis horas da manhã Eu falei assim Amor Eu acabei de chegar Eu amei você Eu quero casar com você Princesa Eu falei Ok vida Meio dia Na hora que eu acordar Eu te passo meu pix Descansa Toma uma aguinha Depois a gente resolve Sobre os pagamentos Fico confiando Porque ele foi um cara Realmente muito legal comigo No dia seguinte Meio dia Eu mandei pra ele Meu pix Meio dia e dez Cadê a foto do candidato? Ele não te bloqueou Eu rodava na Eu rodava na Drive E o cara fez a mesma coisa Comigo Ele fez Peraí Peraí Ele não fez a mesma coisa Peraí Peraí Que eu me equivoquei Peraí Ele fez o mestre dos magos Peraí Ele não fez Peraí Morango Eu me equivoquei Deixa eu me explicar aqui Eu sou um candidato Você rodava na Indra Eu chupava a pica da rua O que tá acontecendo? O cliente Ele não foi tão aprofundado Eu errei demais Eu errei demais Onde foi que eu errei? Eu pago meus impostos Certo? Eu dei essa foto É que você não é bonito Igual a Morango Morango O que que acontece? Mas o pessoal me chamava de Imbu Imbu Imbu, aquele negócio lá do Nordeste Sim O cara fez a mesma coisa comigo Não, não O cara fez a corrida comigo Eu errei Eu errei Eita bagaceira Eu não botei pra jogo Eu joguei de aleluia Eu joguei pra cima O cara fez a mesma coisa E amanhã eu faço Não, na verdade Ele fez o Pix na hora Aí quando eu peguei Chovendo Ele desceu do carro Eu digo Muito obrigado Tava escrito Tá agendado Eita bagaceira Eu digo Eu na hora Eu falei pra ele E era quanto? Era 112 reais Eu lembro até hoje Desse dia Ele falou Não, irmão Mas amanhã cai Quanto que era, moço? Era 110 E drive? A minha mãe foi limpar o armário No outro dia Ela caiu E o dedo A minha mãe disse Quanto foi a consulta? Eu digo 110 Mas já já O menino manda O menino manda Cara, quando soma a foto Do WhatsApp O desespero Vem Nossa Mas peraí Que não teve desespero Não, minha filha Porque eu sou de lá Eu não sou de cá, não Eu não nasci ontem Não leva desafio Da casa Querida Aqui Você já viu Puta burra? Puta burra não tem Tu tem que ser puta Tem que ser esperta Na hora eu já falei Assim pro meu cliente delegado Eu falei Amor Tu tem um cliente delegado? Eu falei Amor Vai pensando que travesti É bagunça O cara que tem um cliente delegado Ele come o cu De quem ele quiser Meu amigo Fala assim O senhor tá autuado Você recebe uma intimação E se for preso É solto no dia seguinte Exatamente Deolane E aí? Solta Deolane Solta Deolane Aí eu peguei Falei assim Amor Olha Esse boy fez isso e isso comigo Eu agi de boa fé Fui simpática Fui lá comi o cu do rapaz E ele fez isso Ele falou bem assim Vida Tô chegando aí Vida Vida Tô chegando aí Vida Tô chegando aí Vida Tô chegando aí Sem retorno Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Gente, eu sou carinho Aí ele falou assim Vida, tô chegando aí Bora na porta da casa dele Eu falei bem assim Meu, o cara Não, gente Ó, cá pra nós Eu fui simpática Eu fui humilde Eu não agi de má fé com ele O cara foi ruim comigo Tu tem um pé Zé Aí ele falou 39, vida Mas no site é 37 Tá bom No site é 37 E eu mandei um tênis errado Ele mandou um tênis errado Eu vendi Aquele tênis você mandou O salto Aí eu falei bem assim Vamos na porta da casa dele Aí o que eu fiz Antes de ir na porta da casa dele Eu vou mandar pra ele De um outro número Todos os dados dele Todos os babados Falei assim Olha, tu tá errado Aí eu já mandei logo o quê? O WhatsApp da esposa Ah Tava nos dados da polícia Falei assim Ó, aqui os dados da esposa Se você não me pagar Eu vou mandar mensagem pra ela Aí sabe o que ele mandou? Ele falou assim Eu tive que te bloquear Porque a minha esposa tinha pegado meu celular Eu falei Mentira Deixa eu falar com ela Aí ele falou bem assim Não, peraí Ó Eu tô te devendo quanto? Mil? Eu vou te fazer o PIX de 800 Porque eu tô sem dinheiro Oxe Como que ela tava devendo isso? Só que teve um detalhe Na hora que eu vou fazer o PIX pra ele Eu vi que o saldo da conta dele Era 28 mil Reais? Quem tem isso na conta? E o que ele tinha que me pagar Era só mil Só que ele tava agindo de uma fé Ele tava me tirando de louca Aí eu falei bem assim Você vai me pagar sim? Que eu vi que o seu saldo da conta era tal Ele falou assim Não, não era Não tem, não tem Não tem Falei bem assim Então faz os 800 Ele mandou os 800 Eu falei assim Agora eu tô indo na porta da sua casa Porque você me pegava o restante Peraí Deixa eu só entender O programa tinha dado mil Mil E o cara só quis te mandar 800 800 Depois de bloqueagem Depois de horas de babado Senhoras, senhores Então vamos aqui Deixa eu só pontuar O cara que deu o cu Uma noite antes Uma noite antes Quatro horas ali, ó Ele tava fazendo conta de 200 reais Não, e ele falou bem assim pra mim Mas uma coisa é ter dó do cu Outra do dinheiro Do dinheiro É verdade Porque dinheiro não leva desaforo pra casa O cu leva já O cu leva Não, e ele falou bem assim pra mim Os 200 reais eu passo aí na Gertúlia Eu te dou em mãos Eu falei Tu vai dar o que em mãos? Falei Meu filho, tu já me humilhou Tu já me bloqueou Tu me deu 800 do mil Tu ainda querendo dar 200 de mão Eu tô indo na porta da sua casa Eu mandei pra esposa dele ver assim Oi minha linda, tá em casa? Ela falou bem assim Quem é? Aí eu mandei o print pra ele Falei assim Eu tô indo na porta da sua casa Mandei o print do Uber Chegando na casa dele E isso eu com o cliente delegado Ele falou bem assim Nós vamos pegar tudo que tá na casa dele Tava tu o Uber e o cliente delegado O cliente delegado Não O cliente delegado tava no carro dele Tu foi de Uber ou foi de Indrive? Foi de Uber Porque eu levei o golpe na Indrive Foi a mesma coisa Não, Uber é mais seguro Foi um tavestris e um delegado do meu carro Chegou lá o cabelo Eu comi o cu desse cidadão Eu digo Eu quero o meu dinheiro, amigão Eu falei Eu vou comer o cu do seu cliente Ele diz Coma que ele não paga Aí foi assim que eu levei meu calote Eu não aguento esse episódio Eu fui humilhado no YouTube Foi o seu cliente Me passou o conteúdo do delegado Histórias iguais Porém em situações diferentes Exatamente E aí? Eu assumi meu prejuízo Eu aguento Resumindo Eu cheguei na porta da casa dele Mandei foto da porta da casa dele Falei bem assim E aí? Agora eu não quero mais mil Eu quero dois mil Só pela vergonha que você me fez passar Aí ele falou assim Como assim a vergonha? Eu falei assim Vergonha Porque eu vim aqui na porta da casa Você me deu como devendo duzentos Você fez uma sacanagem comigo Eu quero agora mil e duzentos reais Na minha mão Aí ele pegou e falou bem assim É Eu não tenho esse dinheiro Eu falei assim Você tem esse dinheiro sim Aí eu mandei o print da conversa Com a esposa Ele falou assim Passa o seu pix vagabunda Ele te mandou dois mil reais? O problema é a vagabunda Aí eu falei bem assim Anota aí É onze nove Ele te mandou o pix de dois mil reais? Era mil Ele me fez oitocentos Ficou faltando mil e duzentos Aí eu peguei Peraí, peraí, peraí Ele ficou faltando duzentos Era mil Ficou faltando duzentos Aí eu cobrei mil reais de multa De multa? A taxa Peraí, tem blitz? Tem a blitz? Blitz Ô Charles, tem blitz, Charles Pelo deboche dele Do Travestre faz blitz Vocês usam aqueles boletos em laranja Que quando é a bota luz alta Alumeia? Usa É o do Cune, né? É os juros, vida Deixa eu só explicar Nisso eu já tinha encerrado a corrida Será que tinha bifado outra? Não, ele foi de má fé comigo Eu fui ver assim Ó, o bagulho é isso Quero esse dinheiro aqui e tal Aí ele mandou Ele foi ver assim Não, realmente Eu já tinha de má fé com você Desculpa Ele entendeu o que ele fez Ele foi muito filho da puta comigo E aí ele mandou tudo Aí ele falou bem assim Eu quero passar na rua pra te ver O cara foi Isso na porta da casa dele Isso é coisa de ex-marido Que levei a mulher Gente Que levou tudo que ele tinha o dinheiro E ele queria testar tudo comigo De novo? Não, tudo que ele fez Tudo que a esposa fez O que ele queria fazer comigo Eu tenho certeza Ele queria que eu pagasse igual Vai receber o moleque? Não, recebi tudo certinho Aí eu falei bem assim Ele falou bem assim Olha, e eu vou lá na rua Saio com você de novo Eu falei bem assim Você vai sair com um cão Que eu tô indo na delegacia Você abre um bolso de corrente Contra você Tem medida E certa Parabéns Sabe por quê? Porque agora vamos falar sério Ele é ju de má fé comigo Você já vê que é uma pessoa Que não tem índole nenhuma Eu estava fazendo o meu trabalho Eu não fiz nada de legal com ele Eu só trabalhei É uma das partes chatas da rua Você quer... Você quer... Só um adendo Para resumir a sua... Quer sair com um travesti Saia com o dinheiro trocado Saia com o dinheiro, irmão, amigo Porque é um celular Puta não da troca Já saia com o dinheiro trocado Puta não da troca, amiga Se não tiver o dinheiro trocado, morando Você faz o que com a gente? Eu conheci um tio meu Meu tio tinha 70 anos Ele estava no leite da morte Eu falei Tio, o senhor que viveu Que a gente vive Qual a filosofia que o senhor tem para me dizer Aqui na... E era o almoço de família, Ceará Aniversário dele, em 72 Ele falou Meu amigo Travesti que trabalha sem troco Come o cu para descontar Para descontar Boa! Ela é boa Falamos aqui com a Morango Morango, rede social do momento Que esse é o novo vídeo Passa as redes todas Para todo mundo Gente, a minha rede social é Morango Em... Ai, deu um bugue agora Mel, 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 morango, zero Não, peraí, mel Mel, 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 não diga Eu tenho que cantar um pedaço dessa Eu tenho tanto medo O que? De ficar sem o seu Deixa eu só te perguntar Faz o seguinte para mim Me ajuda a te ajudar E eu no meu instituição constitucional É... Como é o Instagram? Melmorango, zero Tenta achar se não tem o arroba melcomorango Porque melcomorango Não tem, vida Não tem mais Não te procurei Melmorango, zerinho É porque melcomorango eu já sigo Então siga melcomorango Melmorango, zero E não é um cu que dá e chupa, Ceará Eita bagaceira O cachê do moço que vai ficar aqui hoje E olha, eu quero falar para vocês o quê? Primeiramente, obrigado pelo convite Eu te agradeço Obrigado a você E para vocês, meninos Tenham mais empatia pelas meninas que estão ali na rua Trabalhando Porque o que acontece É como eu falo Sempre tem os dois lados Tem o lado das meninas e os dos clientes Toda profissão hoje em dia tem a sua marginalização Muita gente hoje em dia fala assim Ah, travesti, é trans, ela rouba Não é Travesti não é bagunça Não é bagunça Tem muita menina legal Muita menina honesta Eu falo, eu tiro por mim Eu tenho seis irmãos Eu tenho uma mãe Eu nunca vou para a rua sozinha Eu tenho um por trás Eu tenho a minha faculdade Todo mundo tem uma história Então tenha mais empatia Quando vocês vão lá também Contratar as meninas Assim como eu falo para as meninas sempre Eu falo, meninas Tenham empatia pelos clientes Ai, mas ele roda aqui toda hora Ele fica olhando as meninas Mas tem Bota no lugar da pessoa também Às vezes é só um fetiche Rodar ali e ver E eu falo para vocês, gente Olha É sucesso Passa da Gertúria Estarei lá Isso aí Morango está lá É um pé de que? Sei lá Um pé de pau de que? É o que? É manga? É kiwi? É o que diabo? É, meu filho Não sei É uma árvore Embaixo da árvore está o morango Muito obrigada, senhores Então gostou Deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu Valeu Um beijo Tchau Tchau